Vamos lá? Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, hoje é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo, que todos até a dor Se vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo O amor é maior que tudo, do que todos até a dor Você vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor Acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Se alguém Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo